2 Coríntios 3, verso 3, está escrito Sim, é claro que vocês são uma carta, escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Se você abriu essa mensagem esperando que fosse uma suposta carta revelada a alguém, na qual Deus tinha algo para falar para a humanidade, saiba que não é esse tipo de mensagem, não do jeito que você está pensando. Deus sempre se revela, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito e por outros meios, pois Ele é Deus e não se limita ao que conhecemos sobre Ele. Uma das formas que Deus mais se revela à humanidade é através de pessoas. E não estou falando de super-humanos, mas estou falando de pessoas como eu e você. Não tem a ver com quem essas pessoas são, mas tem a ver com o Deus ao qual elas servem. Se você serve a Deus, automaticamente você serve às pessoas, certo? Se a sua resposta foi não, hoje Deus quer te falar algo. Você que veio ouvir esse áudio com a expectativa de receber uma nova revelação de Deus para a humanidade ou uma resposta para a sua oração, saiba que a vontade de Deus é que você revele a glória dEle para as pessoas que te cercam e que você seja a resposta da oração de alguém. Nós não podemos cair no erro de nos tornarmos pessoas aparentemente inabaláveis, porque estamos sempre sujeitos a falhas e a passar por momentos difíceis. Mas também não precisamos nos vitimizar a ponto de não pregarmos para outras pessoas, alegando que precisamos de algo de Deus primeiro. Nós já recebemos esse algo de Deus. O nome dEle é Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Você é uma carta de Deus para a humanidade? Você vive uma vida que glorifica e revela a glória de Deus? Se não, hoje é tempo de começar. Comece entregando a Deus o seu passado. Agradeça a Deus pelo presente e peça a Deus para te dar sabedoria para aproveitar o futuro da melhor forma possível. Eu quero orar por você. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Colocamos o nosso coração em suas mãos. Nos perdoe por nos achegarmos ao Senhor sempre em busca de algo, mas nunca em busca de Jesus, que é a perfeita imagem do seu amor e perdão por nós. Queremos avançar e tomar a responsabilidade de sermos embaixadores do seu reino aqui na terra. Nos dê sabedoria e nos ajude a vencer o pecado, pois queremos glorificar o seu nome, enquanto servimos e amamos as pessoas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus. Amém.